Temos aqui o triângulo ABC, que parece um triângulo retângulo, e sabemos que é um triângulo retângulo, porque 3² mais 4² é igual a 5². Perguntam-nos quanto é o cosseno de 2 vezes a medida do ângulo ABC. É este ângulo aqui, ABC. Bem, não podemos saber isso de imediato, mas sabemos quanto é o cosseno do ângulo ABC. Sabemos que o cosseno do ângulo ABC, o cosseno é só o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ser igual a 3 sobre 5. Do mesmo modo, sabemos quanto é o seno do ângulo ABC. Seno do ângulo ABC. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. É 4 sobre 5. Então, se conseguirmos escrever isto em termos de cossenos de ABC e senos de ABC, seremos capazes de calcular. E que sorte é nossa! Conhecemos uma relação trigonométrica que faz exatamente isso. Sabemos que o cosseno de 2 vezes a medida de um ângulo é igual ao cosseno desse ângulo ao quadrado menos o seu seno ao quadrado. Já provamos isto em outros vídeos e esta relação é-nos muito útil aqui. Porque agora sabemos que o cosseno... Deixa-me fazer numa cor diferente... Agora sabemos que o cosseno do ângulo ABC vai ser igual a... Não, desculpem. O cosseno de 2 vezes a medida do ângulo ABC isso é o que nos interessa saber vai ser igual ao cosseno do ângulo ABC ao quadrado menos o seno do ângulo ABC ao quadrado. E sabemos o valor destes termos. Este termo aqui vai ser igual... Vai ser igual a 3 quintos ao quadrado. O cosseno do ângulo ABC é 3 quintos então vamos colocá-lo ao quadrado. Isto aqui é 4 quintos ao quadrado. Então fica menos 4 quintos ao quadrado. Isto simplifica-se para 9 25 avos menos 16 25 avos. O que é igual a... É igual a 7 25 avos. Então isto aqui é igual a 7... Desculpa, é negativo. Tem que ter cuidado ali. 16 é maior do que 9 menos 7 25 avos. E uma questão interessante é sabermos a razão de termos um valor negativo aqui depois de termos duplicado o ângulo. Tanto mais que o cosseno era claramente um número positivo. Podemos analisar esta questão recorrendo ao círculo trigonométrico unitário. Eixo do x eixo dos y deixem-me desenhar aqui o círculo de raio 1. Assim. É o melhor que eu consigo fazer. Este é o nosso círculo unitário. Este ângulo aqui parece-se com algo assim. É mais ou menos assim. E vemos pela sua coordenada x que o cosseno desse ângulo parece positivo. Mas se duplicarmos a medida desse ângulo vamos parar a um sítio mais ou menos aqui. E vemos que o novo ângulo está agora claramente no segundo quadrante. E a coordenada x é agora negativa. foi isto essencialmente o que aconteceu neste exercício.